Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente, aê, vá! Sim, bora, eu escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia, ia E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente, aê, não é hora pra chorar, não Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Vai, vai! Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode ir Escuta meu coração, que bate no compasso das abombas de paixão Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Eu me escrevi teu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então o melhor cenário luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei O sultauã cantando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Só alegria Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das a bomba de paixão Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode fez milagre acontecer Ei, pra sudambi, pra cego ver que esse chode faz milagre acontecer Assim O que é isso?